Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Tainhaim, litoral sul de São Paulo, pessoal, Casa Jardim Cibratel, casa lá do praia, já tem rídeo de esgoto sabésico, calçada cimentada, rua pavimentada, vamos conhecer o imóvel, vai entrando aí, portão aqui na frente já, pessoal, portão de madeira, portão social, e olha que legal aqui pessoal, vaga para dois automóveis, o proprietário já colocou dois automóveis aqui, tem foto que ele colocou dois automóveis, se precisar eu passo. Pessoal, poste já é padrão novo, sabésico também já é padrão novo, essa casa pessoal, eu já tinha aí no vídeo, vídeo, são duas casas, é uma casa em cima, sobreposta, e uma casa aqui embaixo, tudo individual, sabésico, piavo, IPTU, escritura, tudo separado, pessoal, a de cima já foi vendida, ficou essa de baixo para vender, tá, então é tudo separadinho, tudo certinho pessoal, portão social, é alto pessoal, do nível da rua, aqui ó, piso antiderrapante, chapeuzinho na frente, muito bonito, já falei do posto de tudo já, caixinha aqui para correspondência, portão social, aqui ó, você já tem a ducha, aí pessoal, já tem a ducha aqui, quem vem da praia, vamos conhecer o imóvel pessoal, ó, o muro é da casa, aquele também da casa, gancho para a rede, tá vendo pessoal, precisa aí de uma pintura, você escolhe a cor aí, pessoal, pinta do gosto de vocês aí, né, ó, grade, madeira e tela, e olha o corredor pessoal, que você tem aqui, aqui também ó, tem esse chapeuzinho, descobertinho também, muito bonito, dá para proteger quem está entrando aqui na sala, e lá atrás também, que eu vou mostrar pessoal, tem a área gourmet, tem aquele verde, tem até espaço para você fazer uma piscina, ó, grade aqui, vamos entrar aqui ó, porta de madeira, ó, lembra que eu falei pessoal, ó, vidro, madeira, né, a tela e a grade, e olha que sala grande pessoal, ó, sala vem até aqui ó, ó, vem até essa parte aqui, olha que grandão aí gente, ó, detalhe pessoal, 240 metros de terreno, 89 metros de área construída, essa é a maior que a casa, a outra casa lá em cima, tá, e o que eu falei pessoal, tudo separadinho, tá, então a parte da sala tá aqui, o piso é um piso bonito, é todinho o piso, mesmo piso, a casa todinha, aqui ó, você tem a cozinha, ó, a dócea, madeira, o vidro e a grade pessoal, ó, você tem essa colocada aqui também, revestimento aqui ó, metade aqui é revestimento, mostra aqui também, aqui você tem a lavanderia pessoal, tô assim achado aqui, tá, madeira, ó, legal pessoal, a ventilação corre bem aqui dentro do imóvel, tem essa parte aqui pessoal, que eu vou mostrar pro lado de fora, que é a lavanderia, vamos agora pro primeiro dormitório, tá aí pessoal, primeiro dormitório, bacana pessoal, se eu não me engano essa casa aqui gente, quem comprar vai ser o segundo dono, preciso confirmar com o proprietário, tá, tem escritura, cita, financiamento bancário, ali ó, tem a tela, a grade e o madeiramento, pessoal, tudo de lá e vocês estão vendo aí, e aqui gente, não esquecemos ó, tem a suíte, quarto da suíte, mesmo padrão, a janela também, madeiramento, a tela e a grade, embaixo, e tem também, mostra aqui ó, o banheiro da suíte, grandão também viu pessoal, ó, merece aqui o box pessoal, ó, bacana aí, vitrozinho ali, madeira né, e tem também pessoal, quem esqueceu aqui, o banheiro social, o banheiro social já tem o box, ó lá, banheiro social já com box, acabamento em alumínio, metade ali de revestimento, pinta, fica bonita a parte de cima ali, vamos agora pessoal, vamos agora, vamos agora conhecer a parte de trás, vamos lá gente, ó, lembra que eu falei aqui que gostoso pessoal, aqui ó, é o mesmo piso da garagem lá na frente, ali é legal você colocar uma rede ali né, aqui ó, essa parte aqui gente ó, tá vendo, já tem o gancho para a rede, ó o solzinho já está batendo, está chovendo bastante aqui, então é hein, inverno né pessoal, mas eu acredito que hoje já começa a dar uma melhorada, lembra que eu falei o número da casa, ó, bacana isso aqui também para proteger pessoal, dá uma estética bonita, protege, e aqui gente ó, você tem todinha, todinha essa parte aqui ó, lembra que eu falei ó, piso, rodear a ponte, está aqui ó, a lavanderia que vem aqui da cozinha, está pronta aqui ó, para ligar a máquina aqui de lavar, está aqui o tanquinho ó, e você tem essa parte aqui gente ó, além dessa parte, você vai ter todinha isso aqui gente ó, olha que gostoso, essa parte de baixo aqui pessoal ó, tem isso aqui ó, se você quiser plantar, inclusive ele plantava aqui viu pessoal, são moradores, são veranei, casa de veranei né pessoal, o muro ali atrás é dele também, se você quiser fazer um apicinho espaço aqui ó, olha que gostoso que você tem aqui gente ó, tem também ó, a área gourmet, ó, o muro aqui também pessoal, é da casa tá, esse corredor pertence tudo a casa de baixo ó, está vendo ó, toda essa parte aqui ó, vamos mostrar até aqui gente ó, ó, lembra que a gente mostrou lá do dormitório, do banheiro e aqui do outro dormitório, então essa parte aqui pertence tudo a casa de baixo pessoal, com cobertinho aqui, que legal gente ó, olha aqui a churrasqueira que bacana que você tem aqui ó, olha o madeiramento pessoal ó, coisa boa mesmo tá, churrasqueira que você tem uma pia de granito, e você tem essa parte todinha aqui atrás, tá bom pessoal, é, aceita financiamento bancário, pagamento à vista, dá para negociar alguma coisa, distância do mar pessoal, esqueci de pegar, mas eu vou deixar na descrição, mas é pertinho aqui, vocês tem ideia aqui, nós estamos na Avenida Sorocabana, que passa ônibus, rua pavimentada, calçada cimento, está tudo bacana aqui pessoal, lugar muito bom, tranquilo, sossegado, demais imóveis, tá bom pessoal, mais um imóvel aí, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí